Domingou a equipe do Metropolitano Enfelou a cidade, furou o pintor o primeiro Pra fazer o centroavante, colocou pro fundo da rede TOOOOOOOL Do Metropolitano A trinta e cinco segundos Eta perição de partida Vitor Xavier Coloca pro fundo da rede Paulinho Dias não vinha a intensidade pra cartão Mas mesmo assim, essas faltas bobas Vai você Olha na velocidade, bateu o rasteirinho GOOOOOOOL Do Santa Catarina A bola abriu na esquerda Deslocado, tem por lá Alguém nascimento, preparou, pediu bola Ela tentou, bateu direto Ela vai direto pela linha de apoio Leva pra você todas as emoções Na tela da Federação Catarinense De futebol Em velocidade, preparou, tentou Renan levantou, gol contra Gol do Santa Catarina Guilherme 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 Marçalinho tentou, voltou, tentou A direita do goleiro